Outra lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana foi a que promove incentivos à internet das coisas a partir da eliminação de impostos sobre sistemas de comunicação. Com a desoneração, a expectativa é atrair investimentos e gerar empregos. Internet das coisas, o IoT, vai fazer com que o país, o nosso Brasil, seja um grande competidor no mercado global de internet das coisas. Nós conseguiremos com isso gerar mais de 10 milhões de empregos só no nosso país.